O programa Saber Desta Semana é com o professor Anderson Costa e o curso é sobre Direito Penal. Tem dúvidas sobre o assunto? Mande um e-mail para nós, saberdireito.just.br. Você também pode estudar pela internet, é só acessar o site www.tvjustiça.just.br. Querido telespectador, é uma grande honra, uma grande satisfação, um grande orgulho estar aqui novamente com você, compartilhando um pouquinho desse mundo tão vasto do direito penal, concatenando as ideias relativas aos crimes contra a honra, tentando diferenciar um de outro, a questão consumativa de um e de outro. E conforme falamos na última aula, fazendo uma breve análise, a questão de diferenciar a injúria do desacato, demonstrando qual o objeto jurídico de cada um deles, sendo que a injúria protege a honra subjetiva e o desacato a honra objetiva. Para ser desacato, o funcionário público tem que estar presente, se ele estiver ausente, constitui-se o crime de injúria. Apesar de ambos serem de ação penal pública, ambos serem de juizado especial criminal, serem crimes de menor potencial ofensivo, a injúria em regra é ação penal privada e o desacato é ação penal pública incondicionada. E nós temos ainda a questão do dólar específico no desacato, que quanto ao sujeito passivo, ele é um crime próprio, tem que ser um funcionário público. E a gente desmistificou essa questão da autoridade. Ah, o abuso à autoridade, não. É relação de desacato à autoridade, não. Desacato ao funcionário público, entendendo-se como funcionário público, a pessoa que está no desempenho das funções públicas, naquele momento, seja transitório, seja remunerado ou não, mas esteja imbuída em uma função pública. A partir de agora, a gente vai falar sobre peculiaridades e benesses dos crimes de ação penal pública e privada, principalmente no que concerne aos crimes contra a honra. Se nós pararmos para observar, o artigo 138, 139 e 140 do Código Penal, respectivamente calúnia, difamação e injúria, se procedem mediante ação penal privada, queixa-crime. O que isso quer dizer? Que a vítima tem um prazo decadencial de seis meses para poder ingressar com essa peça, que é exclusiva de advogado. Somente o advogado pode entrar com a queixa-crime. Isso é bom para a gente poder diferenciar a questão de queixa na delegacia e queixa-crime enquanto ação penal. Não existe queixa na delegacia. Na delegacia, a pessoa faz um boletim de ocorrência. Lembrando, se é a própria vítima que vai relatar um crime, ela está fazendo uma notícia-crime. E se é um terceiro que vai fazer um BO em relação a um crime de ação penal pública incondicionada, nós estamos diante de uma delácio-crime. Então, há diferença entre a notícia e a delácio. A notícia é prestada pela própria vítima ou seu representante legal. A delácio é prestada por qualquer pessoa, desde que a ação seja pública e incondicionada. Por quê? Nas ações penais privadas e públicas condicionadas à representação, precisa-se da figura da vítima ou de seu representante legal para que a ação seja iniciada, para que a ação possa prosseguir. Lembrando que na ação penal pública condicionada à representação, o titular da ação é o promotor, é o Ministério Público. Então, ele precisa só da autorização da vítima, denominada de representação, para poder ingressar com a exordial acusatória, com a peça inaugural do processo penal nas ações penais públicas, que é a denúncia. Já a queixa-crime já é a própria peça inaugural. A queixa-crime já é a própria ação penal. Ou seja, o advogado formula a queixa-crime para poder ingressar com a ação nos crimes de ação penal privada. Lembrando ainda que a ação penal pública, ela está suscetível ao prazo decadencial, quando ela é condicionada à representação. Esse prazo para a vítima representar é de seis meses, contados do conhecimento da autoria. E suscetível ao prazo prescricional, que é o prazo que o Estado tem para punir o infrator. E nós temos a queixa-crime, que está suscetível ao prazo decadencial, que é o prazo que a vítima tem para contratar um advogado ou buscar auxílio na defensoria pública, para que entre com a queixa-crime. Lembrando que todos os crimes, com raras exceções, são suscetíveis à prescrição, exceto aqueles que a própria Constituição determinou como imprescritíveis. Então, todo crime sujeito ao prazo decadencial também está sujeito ao prazo prescricional. Mas nem todo crime sujeito ao prazo prescricional está sujeito ao prazo decadencial. Um é o direito do exercício da ação, o outro é o exercício de punir por parte do Estado. Feitas essas considerações, a gente vai falar agora a respeito de dois institutos muito polêmicos da Lei nº 9.099. Quais são eles? O primeiro previsto no artigo 76, ele trata da questão da transação penal. O que é a transação penal? O artigo 76, é claro, ele diz o seguinte. Nos crimes regidos por essa lei, ou seja, nos crimes de menor potencial ofensivo, o que são crimes de menor potencial ofensivo? São aqueles cuja pena máxima vai até dois anos. O Ministério Público, antes do oferecimento da ação penal, poderá propor ao autor do delito penas alternativas, penas que são substitutivas, vamos assim dizer. Essas penas alternativas a que se refere o artigo 76, são o cumprimento de medidas alternativas, de penas restritivas de direito. Apesar do artigo 76 falar em pena, a natureza jurídica da transação penal não é punitiva. Não pode-se entender a transação penal como uma forma de punir. Na verdade, o agente não está prestando penas alternativas. Ele está cumprindo um acordo feito com o Ministério Público para que o Ministério Público não ofereça a denúncia. Ou seja, a transação penal, ela antecede a ação penal. Antes do promotor oferecer a denúncia, ele oferece a transação penal ao indivíduo, se propondo o indivíduo, ao aceitar, a cumprir algumas penas privativas de liberdade, restritivas de liberdade, de direitos, desculpa, para não ser processado. Há uma grande polêmica em torno da transação penal, qual seja? Lá diz o Ministério Público nas ações penais públicas, sejam elas condicionadas ou incondicionadas. Pergunta-se, aplica-se a transação penal nos crimes de ação penal privada? Como o nosso tema é crimes contra a honra, nós estamos diante de uma celeuma. Estão abrangidos tais crimes pela transação penal ou não? Isso gerou inúmeros debates, inúmeros questionamentos, inúmeras discussões. Parte da doutrina e jurisprudência que concordam com a aplicação do Instituto dizem o seguinte, nos crimes de ação penal privada, o impacto na sociedade é mínimo. Por quê? É uma esfera muito individualizada. O indivíduo é dono da ação, ele prossegue com ela, se quiser ou não. Nos crimes de ação penal pública, seja condicionada a representação ou incondicionados, o impacto na sociedade é alto. Tanto é que a sociedade determinou que um titular da ação penal, denominado de Ministério Público, fosse dono da ação penal para representar toda a sociedade na punição. Por essa razão, se um crime de maior impacto comporta a transação penal, por que um crime de menor impacto não comportaria? Isso ofenderia o princípio da razoabilidade e proporcionalidade da punição. Por essa razão, parte significativa da doutrina e da jurisprudência tem entendido que, apesar da Lei nº 9.099 ser taxativa, em dizer que a transação nos crimes de ação penal pública, antes de oferecer a denúncia, será concedida ou oportunizada ao réu, entende que esse benefício também pode ser apregoado nos crimes contra a honra e outros que forem de ação penal privada, delimitados pela Lei nº 9.099. Observe que a transação penal, um, é um benefício exclusivo de crimes de menor potencial ofensivo. Eles só podem ser ofertados a crimes cuja pena máxima seja até dois anos. Crimes estes que correm sob o reto sumaríssimo no Juizado Especial Criminal. Segundo, apesar da lei falar taxativamente em ação penal pública, a doutrina e a jurisprudência têm entendido por uma vertente que considera a viabilidade desse Instituto também em ações penais privadas. Essa corrente, ela não é legal, ou seja, a luz do código, a luz da lei não cabe, mas a luz da doutrina e jurisprudência atuais é plenamente viável a aplicação da transação dentro da relação processual. E outra questão que é importante salutar para poder falar a respeito. A transação, ela é sempre oportunizada antes do oferecimento da denúncia, antes da ação penal. É como se fosse um acordo. O Ministério Público chama o querelado e fala assim, ó, o seguinte, você é primário, eu vejo aqui que você não tem uma degradação da sua personalidade em relação à prática de crimes, nunca foi condenado por um crime, por essa razão eu tenho um acordo para te propor. Eu vou te conceder o benefício da transação penal. O que é a transação? Você presta algumas cestas básicas, você vai prestar algumas penas alternativas, e cumprindo esse acordo eu deixo de te denunciar. A ação morre como se você nunca tivesse sido pisado aqui no judiciário. Ela vai permanecer na sua ficha por um único motivo, impedir esse mesmo benefício pelos próximos cinco anos, após o cumprimento da obrigação, após a homologação da transação. Sendo aceita pelo indivíduo, o juiz homologa essa transação penal, ele cumpriu, acabou, não tem ação penal. Não gera reincidência e não gera maus antecedentes. A transação penal, ela não pode ter efeitos em posteriores sentenças condenatórias. Então, o juiz extingue o processo e o réu fica com a sua reputação ilibada, como se nunca tivesse sido passado pelo judiciário. Entretanto, esse arquivo é mantido pelo tribunal pelo prazo de cinco anos para evitar o benefício nesse período. Então, se em cinco anos ele cometer novamente outro crime de menor potencial ofensivo que seja abrangido pela transação penal, o juiz não vai aplicar, porque ele já foi agraciado por esse benefício anteriormente. Então, a transação penal, um, só é cabível para crimes de menor potencial ofensivo. Em tese, a injúria, calúnia e difamação, em tese pela doutrina e jurisprudência, comporta um benefício da transação. Dois, ele é oferecido antes do oferecimento da denúncia. Isso quer dizer que não há formação da ação penal ainda. É o momento preliminar, é o momento anterior. E três, cumprido, a ação sequer existe, não gera reincidência, não gera maus antecedentes. A única informação que caracteriza a transação na ficha do indivíduo é para impedir o benefício pelos próximos cinco anos. Ok? Há de se consignar ainda que os crimes de ação penal privada, antes da transação, eles comportam o chamado Instituto da Composição dos Danos Civis. O que isso quer dizer? Sendo vítima de uma ação penal privada e ingressando com a queixa a crime, eu me torno querelante. O querelado, ele é chamado pelo Juizado Especial, não para responder aos termos da ação penal, mas para tentar uma composição dos danos civis. A Lei nº 9.099, ela é regida pelo princípio da celeridade, economia e oralidade. Então, quanto mais rápido a coisa puder ser resolvida, melhor para o judiciário. Porque como o crime é de menor potencial ofensivo, não interessa para o judiciário levar isso muito à frente. Então, quando a vítima ingressa com a ação, queixa a crime nos crimes de ação penal privada, a pessoa é chamada e há um conciliador que vai tentar fazer um acordo. Geralmente, esse acordo é pecuniário, mas não necessariamente. Ele pode ser um pedido de desculpas, ele pode ser um acordo de cavalheiros para não se responsabilizarem a não falar mais sobre a vida alheia, enfim. Então, a conciliação, ela antecede também o início da instauração da ação penal. E a conciliação feita entre as partes obsta a queixa a crime de ser recebida pelo juízo. Então, quando as partes, elas fazem esse acordo, isso quer dizer que não há como prosseguir com a ação penal. Por essa razão que muitos sustentam que a honra é um bem disponível. Eu posso dispor do meu bem, da minha honra, ela foi afrontada, mas ele me pediu desculpas ou então me pagou para eu não entrar com a ação penal, eu não vou entrar. E mais, quando eu entro, eu posso desistir da ação, eu posso renunciar, eu posso perdoar. Por essa razão, muitos entendem que a honra é um bem disponível, diferente, por exemplo, da vida. Eu não posso pedir para alguém me dar um tiro na cabeça, ainda que eu queira morrer. Se alguém fizer isso, essa pessoa vai responder pelo crime de homicídio. A eutanásia no ordenamento jurídico, ela não é uma causa excludente de licitude ou o que quer que seja. A pessoa que mata a outra porque a outra pediu, implorou para morrer, estava sofrendo no seu leito de morte e pediu para amenizar a sua dor, aquela pessoa que efetivar a morte dela vai para o tribunal do júri, vai responder por homicídio sim. Por quê? Porque a vida é um bem indisponível, diferente da honra, onde cabe a mim dizer se a ação vai seguir ou não, onde cabe a mim dizer se uma composição financeira é óbvio ou não o prosseguimento da ação penal. Por essa razão, a transação, nas ações penais públicas, é um tema incontroverso. Agora, nas ações penais privadas, há uma grande discussão e eu sigo a corrente de doutrinadores que entendem que há plausibilidade e possibilidade, sim, de se aplicar a transação nas ações penais privadas em nome do princípio da razoabilidade e proporcionalidade. O sursis processual, diferente da transação, ele também está na Lei nº 9.099. Ele consta do artigo 89 da Lei nº 9.099 e esse artigo consigue no seguinte. Nos crimes cuja pena mínima seja até um ano, abrangidos ou não por essa lei, quando oferecer a denúncia, o Ministério Público irá propor a suspensão condicional do processo. E o juiz, recebendo essa denúncia, irá citar o réu para dizer se aceita ou não os termos propostos na denúncia. Já, já, a gente vai consignar ainda mais sobre o sursis, que é um instituto que causa muita discussão, até porque ele tem um instituto muito próximo, que é o sursis penal. Há diferença entre o processual e o penal. E a gente vai esmiuçar cada um deles daqui a pouquinho, depois da pergunta. Vamos chamar uma pergunta para poder elucidar alguma coisa, alguma falha ou algum questionamento em relação à nossa aula? Vamos lá! Pode-se considerar a exceção da verdade como uma causa excludente da tipicidade da conduta? A exceção da verdade é uma das benesses que ocorrem nos crimes contra a honra, após o recebimento da queixa-crime, onde o réu é, o querelado é citado para poder contestar, para poder responder os termos da acusação. A exceção da verdade é um instituto que falaremos agora, nessa mesma aula, daqui a pouco, onde a pessoa tem a oportunidade de dizer se o que ela falou é verdade e comprovar em juízo. Se ele comprova que o que ele disse é verdade, sim, considera-se a exceção da verdade como uma causa que exclui a tipicidade. Por quê? Se eu disse que a pessoa cometeu um crime, essa pessoa me processa por calúnia, eu entro com exceção da verdade e comprovo que ela cometeu o crime, eu não cometi calúnia. Por quê? Para ser calúnia, a imputação do fato tem que ser falsa. Se a imputação é verdadeira e eu tenho uma exceção da verdade corroborando o que eu disse, não há que se falar em crime. O fato típico é imputar falsamente fato definido como crime. Eu imputei um fato definido como crime, mas essa imputação não é falsa. Se eu comprovo isso com exceção da verdade, a minha conduta deixa de ser típica e se torna atípica. Então, respondendo a pergunta, sim, a exceção da verdade possui como natureza uma causa de exclusão da tipicidade do crime. Retornando em relação ao sursis processual. O que é o sursis? Sursis processual é uma proposta, é um acordo formulado pelo Ministério Público de suspensão condicional do processo. A suspensão condicional do processo, ela ocorre quando preenchidos dois requisitos. Um de ordem objetiva e um de ordem subjetiva. Ordem objetiva. A pena do crime tem que ser até um ano. Que pena? Mínima e a máxima. Pouco importa. O artigo 89 da lei 9.099 é claro. Ele diz crimes abrangidos ou não por essa lei. Isso quer dizer que, apesar do artigo 89 da lei 9.099 estar dentro da lei 9.099, ele não se aplica só aos crimes de menor potencial ofensivo, diferente da transação. A transação se aplica exclusivamente aos crimes de menor potencial ofensivo. O sursis processual não. Ele se aplica a qualquer crime, desde que a pena mínima seja até um ano. E qual é o requisito subjetivo do sursis? O réu não pode estar sendo processado por outro crime. Frise-se crime. Contravenção não impede sursis. Processo civil não impede sursis. Execução fiscal não impede o sursis processual. A lei é taxativa. O réu não pode estar respondendo por outro crime e nem pode ter sido condenado por outro crime. Ou seja, ele não pode ser reincidente. Então, o sursis é claro. Ele tem que ter a pena mínima igual ou inferior a um ano. Ele não pode estar respondendo ou ter sido condenado por nenhum outro crime. E tem que preencher as condições do artigo 77 do Código Penal, que diz respeito ao sursis da pena. Ou seja, a culpabilidade do réu tem que atestar se ele está apto a ter direito à suspensão condicional do processo. Ele tem que ter residência fixa, ele tem que ter trabalho lícito. Ou seja, as peculiaridades do crime devem ser, as peculiaridades da circunstância devem ser favoráveis a ele. Isso é muito interessante por quê? Porque, como eu disse, o sursis, ele está na lei 9.099, em seu artigo 89. Mas ele não se aplica só a crimes de menor potencial ofensivo. Isso quer dizer que pouco importa a gravidade do delito. Pouco importa a competência para julgar o delito. Pouco importa a pena máxima do delito. Ele sempre será cabível. Há crimes do tribunal do júri que comportam o sursis processual, como, por exemplo, o induzimento, instigação e auxílio ao suicídio quando a vítima não morre. Ela sofre lesão grave, porque a pena é 1 a 3 anos. O aborto provocado pela própria gestante. A pena, 1 a 3 anos. O aborto provocado por um terceiro com consentimento da gestante, conforme o artigo 126. A pena é 1 a 4 anos. O estelionato, a pena é 1 a 5 anos. O furto, a pena é 1 a 4 anos. Apropriação em débita, a pena é 1 a 4 anos. Receptação, a pena é 1 a 4 anos. Observe que todos esses crimes têm uma coisa em comum, a pena mínima, 1 ano. Sempre que o crime tiver como pena mínima, até 1 ano, o réu for primário, não estiver respondendo a nenhum outro processo e preencher as demais circunstâncias do artigo 77 do Código Penal, ele terá direito ao sursis processual. E aqui instaura-se a mesma discussão da transação. O artigo 89 diz de forma clara, o Ministério Público ao oferecer a denúncia. Quando ele oferece a denúncia? Quando o crime é de ação penal pública. E aí vem novamente a pergunta. Aplica-se o sursis nos crimes contra a honra, sendo eles de ação penal privada? O entendimento é o mesmo. Não pelos olhos da lei, porque a lei é taxativa e fala somente em ação penal pública, mas, pelo princípio da razoabilidade e proporcionalidade, há parte da jurisprudência e da doutrina que tem entendido, sim, é viável a aplicação do sursis nos crimes de ação penal privada. Porque seria muito fácil a vítima chegar e falar assim, não quero acordo, eu quero a punição dele. Gente, espera aí, num crime de injúria, a vítima quer me punir e quer prosseguir. E está o livre-arbítrio dela decidir sobre isso. Num crime de aborto, onde a mãe cometeu um crime de competência do júri, ela tem direito? Não seria desproporcional num crime de aborto aceitar e num crime de injúria me deixar à mercê da vítima determinar se eu serei punido ou não? Porque ela não quis uma compensação de danos civis? Então, há possibilidade, conforme uma doutrina e jurisprudência que tenha aberto margem para essa vertente, de se aplicar, sim, o sursis nos crimes contra a honra e qualquer outro que seja de ação penal privada. Cabe consignar, então, que o sursis, ele é um crime, ele é um benefício que se apresenta após o recebimento da denúncia, diferente da transação, que ocorre antes do oferecimento. No sursis, já há processo. Eu não tenho uma pessoa que tem expectativas de virar réu. Ele já é réu. Ele já foi citado para apresentar resposta à acusação, que é a primeira peça defensiva para rebater os termos da denúncia ou da queixa. Aqui, eu já tenho uma ação penal plenamente formada. Aqui, eu já tenho uma pessoa que foi denunciada. Nesse caso, eu tenho um réu, um acusado. E aí, ele é citado para apresentar a sua resposta à acusação a respeito dos fatos e para comparecer a uma audiência dizendo se aceita ou não o sursis processual. Nessa audiência, o promotor, antes de ouvir as testemunhas, antes de pedir para que o juiz prossiga com a instrução, vai determinar algumas condições para que o réu cumpra no prazo de dois a quatro anos. Depende muito do crime e do promotor. Esse prazo pode se dar até dois ou de dois a quatro anos, a depender do promotor do Ministério Público das condições que serão especificadas. Geralmente, essas condições são não sair do distrito da culpa, não se mudar sem autorização do juiz e nem viajar, isso não pode acontecer de forma alguma, não frequentar casas noturnas, bares, lugares propícios ao cometimento de delitos e comparecer mensalmente ou trimestralmente, bimestralmente, ao fórum para assinar uma folha justificando as atividades e justificando que o réu está cumprindo a sua obrigação. Se o réu fizer isso nesse prazo estipulado pelo Ministério Público, extingue-se a punibilidade pelo cumprimento do sursis, some da folha penal do réu, é como se ele nunca tivesse sido processado. Só que, na mesma forma que a transação, fica na folha dele para impedir o benefício pelos próximos cinco anos. Então, o sursis, diferente da transação, ele pode ser oferecido a qualquer crime, desde que a pena mínima seja até um ano, ele é oferecido após o recebimento da denúncia, ou seja, já há ação penal, diferente da transação onde ela ainda não foi iniciada, e o sursis, ele vincula o réu ao cumprimento de algumas obrigações pelo prazo de dois a quatro anos. A transação, não. A transação é a imposição de penas alternativas, apesar dessa terminologia, a pena, não estar correta, porque não é pena. É um, na verdade, o cumprimento de uma obrigação assumida entre o réu e o Ministério Público. Há de se consignar que, cumprida essa obrigação, a ação some da ficha do réu como se ele nunca tivesse sido processado, mas, se no decorrer desse prazo ele descumpre qualquer das condições impostas, o processo volta a correr, a instrução volta a ser, vai ter prosseguimento, e ensejando assim um decreto condenatório absolutório do juiz ao final, quando for expressar sua livre convicção motivada. Então, a diferença entre esses dois procedimentos é salutar, e muitas pessoas confundem. E mais, confundem o sursis processual com o sursis da pena. Observem que o sursis da pena previsto no artigo 77 do Código Penal é pré-requisito para se aplicar o sursis processual, para suspender o processo. Aqui, eu tenho a suspensão condicional do processo, cumprida as condições, o processo extingue-se, não há condenação. Aqui, no sursis da pena, há todo o trânsito processual. Ao final, o juiz dá um decreto condenatório, mas ele suspende a execução da pena. Isso quer dizer que o nome do réu vai para o rol dos culpados, ele tem a mancha de uma condenação na sua ficha criminal, mas ele não cumpre a pena, porque a pena fica suspensa pelo juiz quando aplica o Instituto da Suspensão Condicional da Pena, nos termos do artigo 77 do Código Penal. Feitas essas pequenas abordagens e considerações, vamos falar rapidinho sobre o trâmite do processo no rito sumaríssimo, a questão da exceção da verdade, quando ela é apresentada como é apresentada. Há de se consignar o seguinte, a exceção da verdade, como respondido na pergunta, é uma causa que exclui a tipicidade do crime e ela é prevista para os crimes contra a honra, que podem ser regidos pelo rito sumaríssimo e pelo rito sumário. No rito sumário, ela está disciplinada no artigo 523 do Código de Processo Penal e a gente vai falar rapidinho, daqui a pouco, sobre eles, mas agora vamos responder algumas perguntas, alguma pergunta, alguma indagação sobre o nosso tema que está sendo debatido em aula. Vamos lá, próxima pergunta? A transação e os sursis se aplicam somente a crimes de menor potencial ofensivo? Conforme conversamos há pouco, a transação, sim, se aplica somente a crimes de menor potencial ofensivo. Os sursis, não. Ele se aplica a crimes de menor potencial ofensivo e a qualquer outro crime, desde que a pena mínima seja igual ou inferior a um ano e desde que o réu seja primário e não esteja respondendo a processo algum, bem como preencha os demais requisitos do artigo 77 do Código Penal. Então, quando eu falo em transação, eu estou falando intrinsecamente em crimes de menor potencial ofensivo. Quando eu falo em sursis, eu estou falando também de crimes de menor potencial ofensivo. Há de se consignar ainda uma outra situação, qual? Se o réu preenche os requisitos do sursis processual e o promotor não vai com a cara dele, vamos assim dizer, o promotor entende que não vai oferecer o sursis, porque, frise-se, a transação e sursis são atribuições do Ministério Público. Pode o promotor se recusar a oferecer o sursis quando do oferecimento da denúncia, mesmo o réu preenchendo todos os requisitos estipulados por lei? A resposta é não. O informativo 513 do STJ já fixou de forma cristalina que esse instituto é um direito subjetivo do réu. Não pode o promotor, de forma desarrasoada, de forma sem fundamentação alguma, deixar de oferecê-lo. E se ele fizer, o juiz pode, de ofício, oferecer no lugar dele. Ao falar de sursis, é importante fazer uma pequena e rápida leitura do artigo 383, parágrafo 1º do Código de Processo Penal, bem como da súmula 337 do STJ. Por quê? Porque o artigo 89 fala que, quando o promotor oferece a denúncia, ele oferece também o sursis. Mas se o promotor ofereceu a denúncia por um crime que não tem a pena mínima igual a um ano, houve toda a instrução, o juiz, ao final da instrução, condenou, mas ele condenou por outro crime. Ele exerceu a chamada emendácio libele. E aí ele mudou a pena do crime. Era um roubo de 4 a 10 e ele condenou pelo furto, que é de 1 a 4. Pode o juiz, agora, quando dá condenação, determinar a remessa dos autos para que o promotor ofereça o sursis? Pode. É exatamente esse o teor da súmula. Na procedência parcial da denúncia, ou na desclassificação, o juiz, ele, após a sentença, mandará os autos ao MP para poder oferecer o sursis. E aí fica suspenso. Aquela sentença, ela fica suspensa. O réu cumpriu as condições, o processo é extinto. E essa condenação? Ela some. Porque, na verdade, a gente está falando agora de um outro crime. A gente não está falando mais do roubo. O roubo não comportava, o furto comporta. O cara está cumprindo as condições, descumpriu, o que acontece? A sentença ganha eficácia. Aí ele vai ser condenado. A sentença não havia condenado ainda. O juiz havia entendido pela desclassificação, mas ele ainda não havia dado o dispositivo condenatório. A desclassificação, ela congela no tempo. Lembrando que a suspensão condicional do processo, ela suspende o prazo da prescrição. A prescrição não corre. Então, depois que ele cumprir as condições, o que estava congelado some. Se está congelado e ele descumpre as condições, volta a correr. Então, aquela sentença que parou na desclassificação, ela ganha sua eficácia de título executório, de título punitivo, de título condenatório. Ok? Voltando para a questão da exceção da verdade. Quando o réu é citado no processo penal, seja no rito sumaríssimo, seja no rito sumário, e isso tem divergência, porque há doutrinadores que defendem que não é cabível a exceção da verdade em crimes de menor potencial ofensivo. Por quê? A exceção da verdade é uma defesa incidental. A defesa, o querelante, após ingressar com a queixa crime, ele é chamado ao processo para poder falar a respeito de uma exceção da verdade que foi colocada pelo querelado dentro do processo. O que isso quer dizer? Se o Juizado Especial se rege pela celeridade, oralidade, e economia é processual, não há que se falar em exceção da verdade que é um incidente. Se é um incidente, isso já vai ocasionar uma dilação probatória. Então, não deveria caber exceção da verdade dentro do Juizado Especial. Mas isso não é o que o Código diz. O Código não faz essa restrição. O Código e a Lei nº 9.099, eles permitem que ocorra a exceção da verdade tanto na Lei nº 9.099, quanto no rito sumário. O que ocorre? O querelante ingressa com a queixa crime. O querelado, ele é chamado para tentar fazer a composição dos danos civis. Não havendo composição, o juiz recebe a queixa e determina de imediato a citação do querelado para apresentar a sua resposta à acusação e arrolar as suas testemunhas. Quantas testemunhas ele pode arrolar no rito sumaríssimo? Até três, em analogia ao artigo 34 da Lei nº 9.099. Esse é um assunto também muito divergente, porque não há no Código, não há na Lei nº 9.099, na espécie penal, na parte penal, o número mínimo de testemunhas. Então, há divergência. Há doutrinadores que falam em cinco, há outros que falam em oito, mas a corrente esmagadoramente majoritária falam que são até três, em analogia ao civil. Com essa situação, ele arrola suas testemunhas e, no momento em que ele apresenta a sua resposta à acusação, ele já entra com a exceção da verdade, que é um incidente apresentado pelo querelado, para comprovar que o que ele disse é verdade. E se o juiz julgar como verdadeiro o que foi dito, o que acontece com o processo, ele é extinto, porque não há crime. O querelado é absolvido por conta de atipicidade em sua conduta. Então, vamos lá. Eu estou sendo vítima de um crime de calúnia. Entro com a queixa-crime, ingresso com a queixa-crime. O querelado é citado para apresentar a sua resposta à acusação. Neste momento defensivo, ele tem que entrar também com a exceção da verdade, que é uma peça incidental, apresentada em apartados. E aí, apresentada a exceção da verdade, o juiz me intima para, em dois dias, eu poder produzir provas em relação àquela exceção da verdade. Inclusive, nomear, arrolar novas testemunhas que não foram arroladas na queixa. A partir daí, o juiz vai julgar a exceção da verdade. Se ele julgar a exceção da verdade procedente, ele absolve o querelado e extingue o processo. Se ele julgar improcedente, ele dá sequência à ação penal pelo crime de calúnia. O que isso quer dizer? Se a exceção da verdade for corroborada pelo magistrado, a pessoa é absolvida pelo artigo 386, inciso 3 do Código de Processo Penal, julgando-se o mérito, ou se for ainda em sede de resposta à acusação, ela é absolvida sumariamente pelo 3973. A gente sabe que a absolução sumária ocorre na resposta à acusação pelo 3973, e a absolução definitiva, quando o juiz termina a instrução, ocorre pelo 3863, julgando que o crime não aconteceu. Por quê? A exceção da verdade, ela extingue o crime, ela torna a conduta atípica. Como ela é apresentada junto com a resposta à acusação, o juiz não deu início à instrução ainda, a absolvição sumária na exceção da verdade sempre ocorre. Se ele absolver por conta da exceção, essa absolvição se torna sumária, porque ele está absolvendo ainda em sede de resposta à acusação. Lembrando que a exceção da verdade, ela tem um prazo, ela é apresentada junto com a resposta à acusação, e nesse prazo tem que ser julgado. Se ela for rejeitada, há instrução processual. Se ela for acolhida, o processo morreu ali. E nós temos ainda que falar a respeito da diferenciação dos ritos para falar do número de testemunhas. Se o rito é sumaríssimo, ou seja, o crime é de menor potencial ofensivo, é quase pacífico, que eu posso arrolar até três testemunhas. Lembrando que as testemunhas que eu arrolo na exceção da verdade, podem ser diferentes daquelas arroladas na queixa crime. Se o rito é sumário, o que é um rito sumário? É aquele rito que rege os crimes cuja pena máxima seja superior a dois anos, mas seja inferior a quatro anos. Esse tipo de rito, ele comporta até cinco testemunhas. Ou seja, não pode ser até quatro anos, tem que ser inferior. Porque se for de quatro anos em diante, ou seja, acima de quatro anos a pena máxima, eu estou diante do rito ordinário. E no rito ordinário, cada parte pode arrolar até oito testemunhas. Lembrando que o júri é um rito especial, é um rito escalonado. Arrola-se no júri na primeira fase até oito, porque ele segue o rito ordinário. E na segunda fase, até cinco, porque ele segue o rito sumário. Feitas essas considerações, então, recapitulando algumas coisas do que foram ditas, a gente pode dizer o seguinte, a exceção da verdade, ela é cabível em todos os crimes contra a honra, menos na injúria. A injúria não a comporta de forma alguma. Isso foi dito quando nós falamos de injúria, e seja essa injúria procedente mesmo em ação penal privada ou ação penal pública condicionada à representação ou incondicionada. A questão do sursis na injúria é pacífico no que tange à injúria racial. Como é um crime de ação penal pública, mesmo que condicionada à representação, ela comporta sursis, porque a pena é de um a três anos e como a pena mínima da injúria racial é um ano, a gente tem aí a mera, a inequívoca possibilidade de aplicação do sursis processual. Esses benefícios, conforme dissemos, eles são direitos subjetivos do réu nos termos do informativo 513 do STJ. Há divergência? Há. Só que entende-se que por aplicar a questão do promotor a lei falar que ele poderá, os tribunais já entenderam que ele deverá. Por quê? Afronta o princípio da isonomia, ele optar por oferecer o sursis para um indivíduo e para outro não, mesmo os dois preenchendo as mesmas características, os mesmos requisitos. A pena mínima do crime é um ano, ele não é primário, não responde a nenhum outro processo, preenche os requisitos da lei do artigo 77. Por que para esse ofereceu e para esse não? Isso é uma verdadeira afronta ao artigo 5º caput da Constituição Federal. Então, por isso, os tribunais têm entendido que esses benefícios da lei 9.099 não constituem uma atribuição, um mero poder do promotor, e sim um poder dever. Constitui um direito subjetivo do réu e, caso não oferecidos, o próprio magistrado, ele pode, de ofício, conceder no lugar do Ministério Público. Então, essas benesses, essas questões procedimentais que nós observamos até agora, elas são salutares nos crimes contra a honra e demais crimes de menor potencial ofensivo regidos sob a lei 9.099. Lembrando ainda que a exceção da verdade, ela exclui a tipicidade e, na difamação, ela é cabível em uma única exceção, como nós falamos na primeira aula, qual seja, funcionário público no desempenho de suas funções. Na calúnia, a exceção da verdade também é admitida, como regra, mas há três exceções dentro do artigo 138 do Código Penal que dizem da ação penal privada, da ação penal pública, seja condicionada ou incondicionada, e da honra relativa ao presidente da República e chefe de governo estrangeiro. Quanto ao presidente da República e chefe de governo estrangeiro, imperioso destacar a Lei 7.170 de 83. Essa lei é específica, ela fala da honra do presidente da República, chefe de governo estrangeiro, chefe da Câmara, do Senado e presidente do STF. Essas figuras, então, observamos que, apesar do Código restringir a não plausibilidade da exceção da verdade só para o presidente da República e chefe de governo estrangeiro, eles também estão suscetíveis à não exceção da verdade. Por quê? Porque essa lei específica rege os crimes contra a honra desses indivíduos, que estão atribuídos de uma função estatal onde estão representando a soberania estatal. Eles não estão representando um mero indivíduo que executa uma função pública, mas sim a soberania. Por essa situação, não há que se falar em exceção da verdade. Um, crimes contra a honra do presidente da República. Dois, crimes contra a honra de chefe de governo estrangeiro. Três, crimes contra a honra do presidente do Supremo. Quatro, crimes contra a honra do presidente do Senado e da Câmara dos Deputados. Ah, Anderson, mas isso não está no Código Penal. Isso não está no Código Penal. Está na Lei 7.170 de 83, que é uma lei específica regulamentando a questão dos crimes contra a honra dessas autoridades. E a lei é muito clara. Essas autoridades não se submetem à exceção da verdade exatamente porque você não está atribuindo uma ofensa à pessoa, mas sim à soberania do Estado. Ah, eu tenho provas de que essa pessoa cometeu esse crime. Não haverá a possibilidade da exceção da verdade. Primeiro, porque a exceção da verdade é apresentada perante o juízo comum, ou seja, dentro do procedimento regido pelo Código de Processo Penal. Todas essas autoridades que conversamos até agora, elas têm prerrogativa por foro privilegiado. Então, elas são julgadas pelas respectivas casas determinadas pela Constituição. O presidente da República, ele tem competência para ser julgado pelo crime de responsabilidade ou pelo crime comum, ou pelo Congresso Nacional, ou pelo STF. Jamais ele vai ser julgado por um juízo comum. Por essa razão, não é admitida a exceção da verdade nessas situações, nessas hipóteses. O nosso presidente do STF, caso cometa um crime, ele não vai ser processado mediante o juízo comum. Eu não posso entrar com uma exceção da verdade perante a correspondente casa que irá julgá-lo, porque ele tem prerrogativa por foro. E por essa razão, não admite-se a exceção da verdade nessas questões abrangidas pela Lei nº 7.170, de 1983. Então, terminando a explanação em relação aos benefícios, ao procedimento, imperioso destacar que, no Juizado Especial Criminal, quem julga é um juiz de direito do Juizado Especial Criminal e, ao final, ao proferir uma sentença condenatória, diferente da esfera civil que está abrangida pelo recurso denominado, no direito penal, nós temos o recurso de apelação para se atacar uma sentença condenatória de crime de menor potencial ofensivo. Então, quando um réu é condenado por um crime contra a honra que corre perante o rito sumaríssimo, o recurso no processo penal apto a atacar é o recurso de apelação. No rito comum, esse recurso é regido pelo artigo 593, inciso 1, do Código de Processo Penal. O prazo para interposição é de cinco dias e o prazo para apresentação das razões de oito dias. No rito sumaríssimo, como é célere e tudo muito rápido, não há essa subdivisão de tempo. Então, ele tem que apresentar, interpor o recurso de apelação juntamente com as razões no prazo de dez dias nos termos do artigo 82 da Lei nº 9.099. Interposto o recurso de apelação, a gente sabe que no rito comum quem julga apelação é uma turma criminal no Tribunal de Justiça. No Juizado Especial, quem julga o recurso de apelação é uma turma recursal composta por três juízes de direito, três juízes togados. Por essa razão, há essa peculiaridade, essa diferenciação de um recurso interposto no rito comum e de um recurso interposto no rito sumaríssimo, abrangido, então, pelo nosso tema, que são os crimes contra a honra. Então, finalizando, para elucidar qualquer dúvida, dirimir qualquer conflito, qualquer situação que tenha ficado pendente sobre a explicação em relação ao procedimento, em relação às benefícios específicas e cabíveis nos crimes regidos pela Lei nº 9.099, focando nos crimes contra a honra, que é o objeto de nosso estudo, vamos chamar alguma pergunta, algum questionamento, alguma situação que possa ser elucidada e possa ser melhor explicada. Qual o número máximo de testemunhas pode ser arrolado em processos regidos por tal rito? Como a gente falou, a Lei nº 9.099, ela determina a especificidade do rito sumaríssimo. Há uma grande divergência, certo? Há grandes doutrinadores e doutrinadores de peso que defendem que são até oito testemunhas, outros até cinco, outros defendem que três. Por que essa discussão toda? Porque a lei é silente. Quando a gente abre a Lei nº 9.099 na parte que rege o dispositivo civil, é claro, lá no artigo 34 fala, a defesa e a... na inicial e na contestação poderão ser arroladas até três testemunhas. E aí a gente abre na parte criminal e não fala nada. Se eu abrir o código de processo penal, ele vai me dizer que no rito sumário eu posso arrolar até cinco. E no rito ordinário até oito. E no sumaríssimo? Ficou a grande celeuma, a grande discussão. Doutrinadores disseram que em nome da ampla defesa e do contraditório eu posso então arrolar até oito. Por quê? Porque eu tenho que ir atrás da verdade processual, dita por alguns como verdade real. Alguns doutrinadores disseram que não, porque ficaria muito extenso o procedimento. Então eu teria que arrolar até cinco. porque como eu também tenho que buscar a busca, eu tenho que fazer a busca pela verdade processual, eu mitigo o rito sumário do civil, o rito sumaríssimo do civil com o ordinário no meio termo. Então eu pego cinco pelo sumário. E a grande parte esmagadora da doutrina e jurisprudência que vem corroborando fala que eu posso arrolar até três testemunhas. Porque a lei 9.099 em que pese ter especificado isso só no artigo 34 na parte de direito civil, por analogia eu aplico isso também ao penal, porque a lei é uma só. Então em que pese ela ser dividida em duas esferas, civil e penal, ela deixou muito claro o número de testemunhas no civil. Como ela não deixou no penal, eu posso aplicar a questão do civil dentro do penal. Outros doutrinadores falam que não, aplica-se subsidiariamente o CPP no que for silente a lei 9.099. Eles têm razão, só que como eu tenho um dispositivo dentro da própria lei 9.099 consignando o número máximo de testemunhas, em regra eu tenho que fazer essa aplicação por analogia. Então, respondendo a pergunta, eu posso arrolar em regra até três testemunhas por analogia ao artigo 34 da lei 9.099. Há divergência? Há, mas essa posição ela é majoritária, é a posição de maior massa e maior peso dentro da doutrina e da jurisprudência. Então, pessoal, para finalizar o nosso quadro, a nossa aula de hoje, é só lembrar a questão da exceção da verdade, quando ela é cabível, somente na calúnia e na difamação. Qual o prazo para se apresentar a exceção da verdade? No mesmo prazo em que a defesa tem para apresentar a sua resposta à acusação. É o primeiro momento em que a defesa fala nos autos. Qual o prazo que o querelante tem para poder contestar a exceção da verdade? Dois dias. Quantas testemunhas e quais testemunhas podem ser arroladas na exceção da verdade? Até três testemunhas, sendo elas diferentes das que foram arroladas na queixa ou as mesmas testemunhas ou ainda eu posso ter arrolado na queixa só duas. Para a exceção da verdade, eu arrolo só uma e mais as duas que eu arrolei na queixa para corroborar o mínimo de testemunhas ou o máximo de testemunhas que eu posso arrolar numa petição. E lembrando que a sentença no GCRIM, no Juizado Especial Criminal, é suscetível de ser atacada por apelação no prazo de dez dias. E os benefícios da transação penal e da suspensão condicional do processo muito polêmicos, são muito importantes para serem entendidos nessa esfera do direito. Lembrando que o sursis, primeiro, tem ação penal. Segundo, aplica-se também aos crimes da Lei nº 9.099. Terceiro, tem os requisitos subjetivos e objetivos que devem ser respeitados e não é uma atribuição poder do Ministério Público. É uma atribuição poder dever. Não pode o Ministério Público de forma infundada se recusar a prestá-lo porque o informativo 513 do STJ já consignou que isso é considerado como um abuso e o juiz pode, de ofício, fazer valer o direito subjetivo do réu. A transação penal se aplica exclusivamente aos crimes de menor potencial ofensivo exclusivamente. Aplica-se antes do oferecimento da denúncia em que pese o artigo 76 falar em pena alternativa ele não tem finalidade punitiva ele não é pena e ele não gera reincidência não gera maus antecedentes e é na verdade um acordo de cavalheiros onde a pessoa vai prestar serviços à comunidade frise-se não de forma punitiva mas sim de forma alternativa para obstar o início da ação penal na transação ele não quer ser processado por isso ele aceita no sursis ele já foi processado então ele cumpre os requisitos para suspender o processo não para a ação começar porque no sursis a ação já começou na transação a ação não começou ainda é um momento preliminar ao oferecimento da peça acusatória então pessoal resumindo e finalizando a nossa aula com os principais institutos salutar a gente consignar que o procedimento da lei 9.099 é regido pelo princípio da celeridade da economia processual da oralidade alguns doutrinadores falam que quando se tratar de crime de menor potencial ofensivo a exceção da verdade não é cabível mas isso não é não há no código nenhuma vedação legal e essa posição é minoritária a exceção da verdade ela pode sim ser apresentada tanto no rito sumaríssimo quanto no rito sumário e ela tem uma condição que causa de excluir a tipicidade do crime se eu consigo provar em juízo que eu estou dizendo é verdade isso quer dizer que em tese eu não pratiquei aquele crime lembrando que ela jamais é admitida na injúria por conta da honra subjetiva do acusado da vítima que foi maculada que ficou desprestigiada que se sentiu humilhada em relação a sua dignidade ou ao seu decoro então a exceção da verdade ela só cabe na calúnia como regra aquelas exceções que o código estabelece e na difamação lembrando que na difamação ela é cabível em uma única hipótese quando o funcionário público no desempenho de suas funções aí ela é cabível fora isso na difamação não há cabimento da exceção da verdade até porque o crime pode ser o fato imputado pode ser verdadeiro ou falso e no que tange a honra do presidente da república chefe de governo estrangeiro presidente do senado também não é cabível porque nós temos vedação legal especificando a impossibilidade da exceção da verdade nesses casos cabe ainda constar que a exceção da verdade juntamente com a exceção de notoriedade são duas espécies de defesas incidentais a exceção da verdade é quando eu provo que o que eu disse é verdade e da notoriedade é quando o fato é público e notório de conhecimento geral eu agradeço a gente vai ficando por aqui um grande abraço e fiquem com Deus tem dúvidas sobre o assunto mande um e-mail para nós saberdireito arroba stf.jus.br você também pode estudar pela internet é só acessar o site www.tvjustiça.jus.br e aí Legenda por Sônia Ruberti